A minha intervenção vai articular-se em torno dos quatro pontos seguintes. A noção de governança inclusiva, o papel da sociedade civil, eu vou dar dois casos de exemplo ao nível nacional e internacional, e as perspetivas para uma sociedade civil eficaz e estruturada. O Sr. Kofi Annan dizia em 1998 que uma boa governança talvez seja o fator mais importante para erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento. Governar supõe a participação de vários atores na busca de soluções relativamente aos problemas sociais, econômicos e ambientais que afetam a nossa sociedade e o nosso planeta. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que procuram chegar ao horizonte 2030 com os seus 17 objetivos, 169 alvos e cerca de 230 indicadores de acompanhamento, formam o centro da nova agenda internacional. O princípio fundamental desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é ainda não deixar ninguém de fora na sua implementação e seu acompanhamento. Este princípio decorre das recomendações dos atores, nomeadamente as organizações da sociedade civil, para exigir dos seus dirigentes que erguem as necessidades e os interesses dos mais pobres, marginalizados e desfavorecidos ao nível das prioridades do desenvolvimento sustentável. Por compromisso, todos os atores de todos os países devem implementar a integralidade da agenda e são convidados a prestar contas anualmente dos seus progressos. A sociedade civil desempenha um papel importante no desenvolvimento de um país, a sociedade civil tem um papel de contrapeso relativamente ao Estado e relativamente ao setor econômico. A participação da sociedade civil nos diferentes processos de diálogo social constitui elemento-chave de uma boa governança indispensável para o êxito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No Senegal, o Congado Conselho das ONG Apoio ao Desenvolvimento iniciou e facilitou uma plataforma dos atores empenhados num processo de organização e de estruturação das suas ações por temática associado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através de um grupo de trabalho que foi implementado para ajudar a socializar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a promover e a seguir os progressos realizados nos diversos setores e âmbitos, avaliar as dificuldades e formular propostas no sentido da melhoria das abordagens, processos, estratégias políticas e programas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável reforçam, então, o trabalho das organizações da sociedade civil através de uma missão de diálogo, de uma mobilização cidadã, de alerta, de vigilância e de defesa para alcançar esses ODS em 2030. Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um projeto de sociedade baseado na parceria global. A sociedade civil deve, então, mudar as suas regras para o desenvolvimento sustentável. As organizações da sociedade civil são atores inevitáveis para a sensibilização e, por via de consequência, internalizam o princípio de adaptação, de flexibilidade, de inovação, através da sua ação no terreno. Eu refiro-me ao princípio de adaptação, de flexibilidade e de inovação dos OSC. O Fórum Internacional das Plataformas Nacionais de ONG disponibiliza a perícia técnica e apoia as Plataformas Nacionais de ONG, tais como o Congado, assim como as outras coalizações regionais, tal como a RepaO, Rede das Plataformas Nacionais de ONG da África Ocidental, que são membros, para os ajudar e fazê-los participar de forma eficaz na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O exemplo mais marcante é a participação dos civis na Revista Nacional Voluntária que abre o caminho à sociedade civil para produzir um relatório construtivo e alternativo. As suas primeiras experiências demonstram claramente que é urgente para a comunidade internacional planificar e fornecer recursos necessários a uma abordagem mundial coordenada do desenvolvimento e do reforço das capacidades da sociedade civil. Para ultrapassar os desafios relativos à implementação da Agenda 2030, as organizações da sociedade civil vão necessitar de um desenvolvimento e de um reforço das capacidades e atrativo às atividades nas quais poderiam não estar empenhadas anteriormente. Enquanto atividade, deveria nomeadamente tratar-se de uma recolha e da análise dos dados relativos ao acompanhamento ou da cooperação com o setor privado no âmbito de parcerias com os diversos intervenientes. As organizações da sociedade civil deverão melhorar a sua estratégia de parceria e de defesa e, sobretudo, desenvolver as suas capacidades de inovação no intuito de assegurar uma implementação conseguida. O desenvolvimento das capacidades também será essencial para promover o alargamento dos programas relativos à Agenda 2030. As organizações da sociedade civil deverão concentrar-se mais no reforço das competências práticas locais e, pelo menos na teoria geral, as iniciativas de desenvolvimento de capacidade vão levar em conta as capacidades existentes e de identificar os conhecimentos locais e mobilizá-los. As organizações da sociedade civil vão precisar não somente adquirir novas competências, mas também elaborar sistemas que permitam gerir as dificuldades associadas ao trabalho com múltiplos intervenientes e na gestão de problemas de responsabilidade, de transparência e de eficácia. Será necessário reforçar a liderança e a formação para reforçar a eficácia das organizações da sociedade civil associada com o princípio de Istambul, adoptado em 2010 nas suas atividades de planificação e de acompanhamento. A melhoria ao acesso da informação, o acesso aos suportes de informação e aos peritos competentes será um elemento decisivo do êxito do Programa de Desenvolvimento de Capacidade Destinada à Sociedade Civil. A cooperação entre as organizações da sociedade civil é agora, mais do que nunca, uma necessidade. As organizações da sociedade civil devem encontrar novos meios para estabelecer parcerias e trocar as boas práticas. Para terminar e para concluir, eu poderia dizer, claro, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vão estruturar ainda melhor a ação das organizações da sociedade civil e as perspectivas seguintes formam-se. Primeiro, o reforço da Constituição da Sociedade Civil pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil. Dois, o desenvolvimento de mecanismos internacionais, regionais e nacionais para assegurar o acompanhamento da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável através da produção de relatórios anuais. Três, o reforço das capacidades de organização da sociedade civil em todos os aspectos associados à implementação e ao acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, quatro, o reforço dos atos de colaboração com os diferentes intervenientes. Eu vou te remerciar.